Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, num vídeo anterior eu trouxe para vocês uma forma de usar a expressão SOLDES e eu citei lá que a gente tem outro jeito de usar também e é isso que eu vim ensinar para vocês hoje. Bom, o SOLDES passado significava quando você olhava alguma coisa e tirava uma conclusão só pelo fato de simplesmente julgar aquilo, parece gostoso, parece que vai chover, parece que vai diminuir, etc e tal. Porém, o SOLDES de agora significa o parece também no português, porém quando você escuta uma informação de alguém ou de algum lugar e fala sobre isso. Então é esse parece, parece que ela arrumou um namorado porque me contaram, não porque eu olhei ela toda apaixonadinha, porque me contaram, parece que vai chover amanhã porque eu vi na prisão do tempo. Então eu sempre estou pensando em modos mais simples de a gente memorizar isso e a solução que eu cheguei foi o que eu falei no vídeo passado, de quando você olha e tira uma conclusão a gente acaba tirando uma parte do verbo literalmente também e quando a gente escuta uma coisa e passa essa informação vocês concordam que é tipo um telefone sem fio, nunca a informação que te passaram chega no final do mesmo jeito que foi passada. Tenha esse pensamento em mente e lembre-se que a gente vai precisar conjugar o verbo e os adjetivos para usar essa forma SOLDES. Eu vou usar as mesmas frases que eu usei na aula anterior, que era que parece que vai chover na anterior porque eu olhava e tirava essa conclusão e agora porque disseram na televisão e a outra é que parece que vai ficar frio, não porque eu olho e tiro uma conclusão e sim também porque eu li no jornal e etc e tal, que me contaram, eu obtive essa informação em algum lugar. Então o que antes era AMEGA FURISOU DES, agora a gente vai ter que conjugar o verbo chover e não vai ficar mais FURIMAS e sim FURU na forma adicionário. AMEGA FURUSOU DES, AMEGA FURUSOU DES Então AMEGA FURISOU e AMEGA FURUSOU são coisas totalmente diferentes, os dois a gente vai traduzir como parece mas um é porque você olhou e tirou uma conclusão e o outro que é porque você ouviu no noticiário. AMEGA FURUSOU DES, do mesmo jeito SAMUKUNARISOU DES, anteriormente vai ficar SAMUKUNARUSOU DES, SAMUKUNARUSOU DES a gente conjuga o verbo NARIMAS, não apenas tira o MAS, mas conjuga ele para a forma adicionário. A gente pode usar qualquer conjugação do FUTSUKEI, os modos mais simples de conjugar. Por exemplo, KAREWA KONAI SO DES, KAREWA KONAI SO DES, KARE, ELI, KONAI, é o negativo de KIMAS, vir na forma informal e SO DES, parece que ele não vem, a mãe dele me contou, eu ouvi dizer em algum lugar, KAREWA KONAI SO DES, a mesma coisa vai acontecer no passado positivo e negativo. DAIBUGA ATTA SO DES, DAIBUGA ATTA SO DES, esse ATTA é a conjugação do verbo ARIMAS no passado informal. ARIMASHITA ATTA, DAIBUGA ATTA SO DES, parece que teve um show, parece que teve um show, tava falando na TV, minha amiga me disse que foi, parece que teve um show, DAIBUGA ATTA SO DES. E como que a gente vai fazer com os adjetivos? Quando a gente falava do show, desde parece que, porque a gente olha e tira uma conclusão, a gente tirava o I do adjetivo I e não mexia no adjetivo NÁ. Aqui a gente não vai tirar o I do adjetivo I e vai colocar a partícula DA com os adjetivos NÁ. Então, a gente tinha dito que o pão parecia gostoso, agora eu vou falar que parece que esse pão é gostoso, saiu em várias revistas de culinária e tal. KONO PÃO A OISHI I SO DES, KONO PÃO A OISHI I SO DES. Antes era OISHO, agora é OISHI I SO DES, OISHI I SO DES. O I é mantido aqui do adjetivo I, certo? E, por último, o que a gente julgava antes, que parecia que ela estava de boa, parece que não está fazendo nada. Agora eu vou falar, como será que está o trabalho da Sara? Vixe, parece que ela não anda fazendo nada, ela estava reclamando esses tempos. RIMA DA SO DES. RIMA SO era antes, agora é RIMA DA SO DES. Então, resumindo, quando a gente olha e tira uma conclusão, e quando a gente escuta e vai reproduzir essa informação, os dois no português a gente traduz como parece, mas em japonês são dois tipos de parece. Quando a gente olha e tira uma conclusão, a gente tira o MAS do verbo MAS, a gente tira o último I do adjetivo I e a gente não mexe no adjetivo NA e não acrescenta nada também. Por outro lado, quando a gente fala que parece que, nessa questão de telefone sem fio, lembre-se que a gente altera a informação no decorrer do tempo, então a gente altera o verbo também, a gente conjuga ele para a forma FTSUKEI, ou seja, verbo na forma DICENARIO, verbo na forma NAI, verbo na forma TAI, verbo na forma NAKATA. Os adjetivos I, a gente não tira nada, deixa ele lá normalzinho, OISHI. E os adjetivos NA, a gente acrescenta a partícula DA, fazendo com que fique não só SOU, mas DA SO DES. E é isso, gente, foi um pouquinho rápido, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos tentar montar frases aqui no comentário, vejo vocês no próximo vídeo de gramática. Um beijo, tchauzinho.